É de informação ao vivo, direto da nossa redação, Rafinha, pra começar bem a semana, menina. Os destaques no portal A8SE, Rafaela Teles conta tudo pra gente, bem-vinda, boa semana, boa tarde, Rafinha. Oi, Sérgio, boa tarde, boa tarde também para você que acompanha o Balanço Geral. Olha, neste final de semana, um caminhoneiro foi preso com aproximadamente um quilo de cocaína, neste final de semana. A apreensão foi realizada pela Polícia Federal, após uma denúncia anônima. E olha, vamos mudar de assunto para falar que na madrugada de hoje, uma rede de distribuição de água rompeu no bairro Santa Maria, comprometendo o abastecimento no local. Os moradores de lá enviaram um vídeo aqui pra redação do nosso portal A8SE, mostrando a situação da rua no local. E esse vídeo você confere agora. Estamos aqui na avenida aqui do Bairro Santa Maria, aqui, no fundo do foro aqui, nesse momento aqui o cano estourou aqui, ó. Água da 10, estourada aqui, ó. Derramando pra todo canto aqui, na rua 24, aqui, né. Muita água, muita água derramando aí, ó. Olha aquela lagoa aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo tem água, pode dizer que é todo mundo tem água. Todo mundo tem água aqui agora de manhã, Santa Maria, com a gente moradada, com o cano estourado. Pois é, Sérgio, em nota, a 10 informou que a manutenção da estrutura já está sendo realizada. E a previsão é que seja concluída após as duas horas da tarde de hoje, né. E com isso, a água deve retomar as residências também, de forma gradativa. Sérgio. Beleza, querida, de forma gradativa. Muito obrigado, querida, ótima semana, boa tarde, Rafinha. E também é o seguinte...